Esse programa falando dessa atualização aí em relação aos apresentadores entre Eliana e Marcos Mion. Ao que tudo indica, depois que a Eliana já foi firmada aí como a jurada, né? Logo após, vai apresentar agora o The Masked Single, também vai apresentar o Saia Justa no canal fechado aí da emissora. A gente tem essa troca de cadeiras futuramente. Claro, ainda não é um posicionamento da Rede Globo, mas é uma especulação que já existe diante de informações de bastidores. Que a ida da loira para a Rede Globo tem proporções e causas muito maiores do que essas que já estão sendo ditas por agora, né? Do que a gente imagina. Ao que tudo indica, ao que vem se especulando, é que a emissora teria novos planos, né? E planos bem maiores para a Eliana, não é isso, gente? Exatamente. Aí a Eliana deve ser remanejada para o Caldeirão. Eles vão fazer uma reformulação para que a Eliana possa assumir. E o Mion vai para o Big Brother. Era para o Mion já ir para o Big Brother há um tempinho. Para quem era antes, depois que o Leifert, Thiago Leifert, saiu, era para o Mion ter entrado para, enfim, guiar o programa. Só que quem entrou foi o Tadeu, porque tem uma cláusula no contrato da saída do Mion da Record. Que a Record pediu, né? Como ele era o âncora da Fazenda, pediu para que ele passasse aí três anos, depois da saída da Record, se apresentar um reality show. Então a Globo vai ter que convencer aí agora a Eliana a esperar um pouquinho. Ela vai brilhar, mas não agora. Vai ter que segurar um pouquinho para que, enfim, quando acabar esse tempo de espera do contrato do Mion, que é no final de 2025, ele assuma em 2026 o Big Brother e a Eliana possa, enfim, ter o seu programa na grade da Globo. Só que eu fico pensando, gente, como é que vai ser para a Eliana? Porque, enfim, né? É uma grande contratação. Se tem dúvidas, dos últimos tempos, foi a maior contratação da Globo. Deixar ela em segundo plano, né? Como o The Master Singer, igual eu falei na última vez que eu estive aqui no programa, não é um programa de tanta audiência para a Rede Globo. É um programa UOL. É muito ruim. E tem um saia-ajuste no GNT. Só que a gente tem que lembrar que o GNT é um programa menorzinho. Uma coisa de baixar audiência também, né, gente? Coitada. E aí a gente tem que saber como é que a Eliana vai se portar esse tempinho aí fora da grande mídia. Claro que acho que a Globo vai botar ela em umas participações, né? Num programa ali ultracular. Só que ela vai ter que esperar um pouquinho para, enfim, brilhar nas telinhas da Vênus Prateada. É, porque assim, quando a gente fala da Eliana chegando na Globo, nesse projeto, né, do programa do Deméstico de Single e do GNT, a gente sabe que vai brilhar, mas assim, aquela coisa meio flopada. Porque já é um programa que não segura tanta audiência, é um formato de programa que não acabou vingando aqui no Brasil. É um modelo americanizado, né? A gente faz aqui uma releitura do modelo. Pode ser que lá fora seja de grande audiência, mas é que é uma coisa que não vingou muito ainda. É, eu não vejo a Eliana deixando os domingos, ela que era, reinava ali praticamente no ano da tarde inteira do domingo, para ser apresentadora só desse programa. É, vale lembrar também outra coisa, é, que eu estava pensando cá comigo esses dias, que assim, a gente tem outros dois exemplos de apresentadores que saíram do SBT e que ainda não vingaram muito aí na Rede Globo. Um desses exemplos é a Sabrina Sato. A Sabrina Sato deixou o programa que ela tinha aos domingos, aí uma outra emissora, foi para ser contratada da Rede Globo e não passa de jurada nos programas. A gente não viu ainda a Sabrina Sato brilhando em nenhuma grande produção da emissora. Ela tem uns viraisinhos no Fantástico, né, nas viagens que ela faz, porque, enfim, ela é um poço de carisma, isso a gente pode negar. Ela é um meme. É, mas a gente não pode negar que ela, eu acho que, assim, ela combinaria muito no sábado, um sábado à noite, não sei como está a reformulação da Globo, mas acho que um sábado à noite, um sábado à tarde, como é... Para disputar com a Virgínia. É, pronto, nossa, perfeito, gente. Ela vai ser a diretora de jornalismo da Globo, Maiara Dias. Pronto, gente, para disputar com a Virgínia. A Virgínia está dominando o sábado à noite da SBT, né, vale destacar. E aí botava a Sabrina Sábado, que é, enfim, queridíssima, batia de frente, porque, enfim, Sabrina e Virgínia... É, não tem o que comparar, com certeza. Não tem nem o que comparar, gente. E nesse jogo de cadeira envolvendo a Eliana e o Marcos Mion, vale lembrar também que o Tadeu, saindo do programa, tem planos para que ele possa apresentar um programa próprio, né, que ele tem um programa ali com o nome dele, com a cara dele. Então, assim, é um jogo de cadeira, uma mexida de lá, de cá. Você concorda, Maiara, com esses planos aí? Será que tem fundamento tudo isso? É, eu acho o Mion a cara de um reality, né, precisa, porque a gente já tem esse costume dele da fazenda. O Tadeu é muito bom também apresentando o BBB, mas eu gosto muito do Tadeu no jornalismo. Gosto do Tadeu no esporte, gosto do Tadeu ali naquele jornalismo diário, do cavalinho. Eu também, eu prefiro. O costume dele ali, ele é um grande profissional, ele se adequa a tudo que tem ali, que é proposto, mas eu acredito que ele no jornalismo, ele com um projeto só dele, eu não sei se que ele vai ser bem maior. Essa questão aí da Eliana no sábado, o Zé que fica ali, né, meu Deus, será que vai dar certo? Inclusive, o jornalista Alessandro Lobianco teve acesso ao contrato, às cláusulas do contrato da Eliana na Globo, e uma delas, inclusive a primeira, é a exclusividade na programação do domingo, na programação dominical. Fizeram a reunião, a Eliana teria exposto sua vontade de estrear na programação do domingo, em razão ali do trabalho que ela fez todo na última década, né, acabaram ali entrando nesse consenso. O segundo pedido da Eliana no contrato é que pode causar um pequeno ruído entre os apresentadores, isso porque ela teria pedido um programa que levasse o nome dela, tipo, antes era Domingão do Faustão, né, e agora mudaram pra Domingão com o Hulk, Caldeirão com o Mion, e ela quer algo da Eliana, né, um programa que tem o nome dela da Eliana, e a Globo acabou fazendo essa reformulação de tirar o dom e colocar o com, justamente pra quando houver essa troca de apresentadores, não ficar tão atrelado ali ao apresentador, né, o programa do apresentador tal, então eles acabaram botando com, e a Eliana não, ela quer algo que venha com o nome dela ali nesse momento. A terceira exigência teria sido o tempo de duração, ela quer um programa aos domingos de no mínimo duas horas, a emissora ofereceu pra ela duas horas e meia, ali no domingo, contando com os intervalos. A quarta exigência é a autonomia total pra negociar com publicidades, e a quinta é pra ela formar a sua própria equipe. Ela, inclusive, tem carta aberta pra pegar quem ela quiser de outras emissoras, o que levou a suspeita ali de pegar ali novamente o Tiago Barnabé, que é o humorista que faz a Narcisa junto com ela, né, fazer a Narcisa junto com ela no SBT. Muito legal. Ai, gente, os dois juntos, isso é uma química que você para pra ver, pra assistir, é engraçado. Eu acho muito justo o que vai junto mesmo. E é algo que já tá no nosso imaginário, né, tipo, os dois juntos, né, porque como já está uma pessoa que tá tanto tempo no programa, como se fosse a Eliana e o Tiago ali juntos, a gente não consegue. Eu acharia estranho assistir a Eliana sem o Tiago, né, sem a Narcisa ali do lado. Enfim, ela dá um toque de humor ali ao programa, que acho que precisa ali, né, é muito engraçado, mas enfim, é sempre bom humorista mesmo pra dar um toque especial na programação. Eu assistia muito o Caldeirão no início, acho que agora flopou um pouco, perdeu ali a vibe legal, ele tá sempre na mesmice, os mesmos quadros, enfim. Eu acho que dando essa reformulada ali, por enquanto, pode ser uma boa até segurar a Eliana aí pra um domingo, né? Não é? Não é? Também com a Eliana.